Aniele Você me fala o código de uma vez, por favor? 1141 1141 1114 Ah, é 1441 Tá, olha 1441 Agora eu fui Eu vou ver o meu tempo Não sei Entretanto, existe aqui Aqui, bom, pichichu G-Mal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também que é o Balmares Então já tô perto do Minas Shopping ali Tô perto das regiões Maladeza de Belo Horizonte E é isso, mano Parei de ficar batendo nato indo pra Pro centro pra pegar a corrida É E aí, tocou a primeira, mano As outras, vem que vem E olha que eu recusei em uma, hein A primeira que tocou eu recusei Porque Tava me mandando lá pro Jardim Vitória Ha Indo pra Sabará Eu falei, não Vou pegar a outra aqui Logo em seguida Já tocou essa O que é boa também Pra ir buscar no restaurante Tava um pouco longe Quase que não deu pra me enxergar Que eu aceitei Fiz uma horinha lá em casa Quase Eu cheguei Assim Já tinha estourado o tempo Tá ligado É que hoje o iFood dá aquele Dá um tempinho de tolerância, né Antigamente, fi Hã Cê tinha que chegar lá 10 e 40 Dava 10 e 40 Cê não chegou, fi Eles desalocava Tá ligado Desalocava Não, 10 e 41 desalocava Hoje eles estão dando tipo um Tipo um tempinho de tolerância Se não fosse isso Tinha que desalocava dessa Acabei de finalizar a corrida aqui, família E ó A moça perguntou Você pode subir, moço? Fazendo um favor Eu falei Eu falei Eu moça Subir não pode não Mas Eu vou abrir uma exceção pra você Porque eu percebi que ela tinha uma voz meio de senhora, sabe? E o prédio não tem elevador Era no quarto andar Falhar Falhar, velho Vou lá Eu nunca subo mesmo, né? Vou abrir a exceção Aqui Aqui É isso aí Aí Ó mano Começa a subir, hein? Essa moda pega, rapaz Aí, família Já tocou outra, hein? 7,80 Bora Bora Nossa Nossa Eu não me canso de admirar essa bag, mano Que bag, maladeza Que bag, maladeza Aí, ó Se o iFood voltar, mano Mandar mais pra nós, mano Se liga lá no Instagram, hein? Pode ser que o iFood manda mais aí pra tá Pra tá Dando a galera aí, ó Que tá precisando de bag Beleza, amigão? Esse Marmita empilhada assim é um perigo, mano Porque elas ficam mais fácil de tombar, tá ligado? Quando elas ficam empilhadas demais A tendência elas, né? Mas o bom que essa bag, ó Ela tem uns elásticos aqui dentro, mano, ó Ó Ela tem uns elásticos aqui dentro Que você vem E prende, tá ligado? Olha lá, ó Ó Aí, ó Tá dando pra ver? Aí, ó Prendeu, ó Tá ligado? Prendeu Show de bola Eu vou prender mais ela aqui ainda, ó Vamos ver, né? Se vai dar certo mesmo Bom Chegamos aqui, ó Apesar que nem andei, mano Direito Falar pra vocês A entrada O restaurante tá ali, ó Só virar aquela rua ali, ó A direita Eu andei um pouquinho Virei a esquerda e chegou Boa Opa Valeu, Davi Bom apetite Nada Aí Mais uma Concluída Vamos esperar a próxima, né? Pra colocar os pedidão grandes do McDon't, ó Top demais, ó Clube de boa Caberia mais Ainda cabe mais ainda Show Olá, Jamila Olá, Jamila Você é Jamila? Sim Você pode falar em inglês comigo, por favor? Nada? Mas você fala sim Sim, é em inglês Fala bem Eu falo sim Eu falo sim Você pode falar seu código Seu código Jamila, qual é o código? E é isso aí, família Finalizamos mais Finalizamos aqui a do Mc Vamos aqui Já ficar Ó Apto a receber mais corridas Até agora, ó Cinco corridas Aceitas Cinco finalizadas E uma recusada Ai, pai Chama que chama E o valor? R$44,62 Eu peguei a primeira Era mais ou menos R$11,40 Então tá em exatamente Duas horas, mano Que eu tô trampando Que agora é R$1,42 Doce G R$7,80 É os dois? É Dá Pode colocar aqui Peraí Aí Isso Show Valeu Boa Oi Tudo bom? Aqui Por que você não falou que eu subia lá, sô? Você tá com nenenzinho? Eu estou trabalhando meu dia inteiro Qual que é o... Qual que é o... Ó, pelo menos eu costumo abrir uma exceção quando é assim, tá com criança e tal Ó Deu certo aqui, viu? Deixa eu fechar aqui pra você De nada Mano Eu... Abro exceção Quando é idoso Tá com neném Pra você ver, né? Pô Aí a gente tem também que... Que ser bem solidário, né mano? Essas paradas É... Porque, né? Nem sempre pequenininha e tal Às vezes a pessoa também tá meio... Debilitada Então a gente também não pode seguir a regra à risca assim, né mano? Aí rapaziada, ó Tá vendo aqui, ó? Aqui, mano Vale sempre a pena você Não ser emocionado E já sair aceitando tudo Porque olha aqui, ó Essa corrida aqui, ó Pra pegar lá no Carrefour Hiper BH Pampura Pô, mano Costuma ser mó fumo de retirar, mano Carrefour Esse supermercado esse, mano Tá na minha lista de rejeite Daí o que que eu faço? Eu venho cá e rejeito Entendeu? E marcha, mano Marcha, entendeu? Olha, ó Mandaram até uma pesquisa aqui Será que é pra... Essa rota não foi do seu interesse O que fez você recusar? Olha O iFood abriu um diálogo, né? Quem sabe se a gente não ficar... Todo mundo responder essa pesquisa aqui Né? O iFood, né? Não tenta melhorar a retirada em... Em supermercado Vamos ver aqui, ó Aí pergunta aqui, ó Olha, tô com outra já, hein? Ai, ai, ai Primeiro de Maio Ai, ai, ai É pra pegar lá Entendeu? Pra pegar lá Mas ai, assim, né? A gente pode abrir uma exceção Essa aqui eu vou finalizar na 1º de Maio, né? Que já é caminho da minha casa Né? Tem até uma entrega pra fazer lá perto lá de um... Pra um camarada de uma blusa Então... Essa aqui eu vou aceitar 19,84 Essa aqui dá pra aceitar Entendeu? Será que a pesquisa sumiu? A pesquisa sumiu, pô Sacanagem, mano Oitenta, quatro, meia O que é? O cote é zero, um, oito Zero, um, oitenta? Oito, um Oito, um Deu certo, obrigado, viu? Tchau, tchau Rapaziada, acabou aqui, ó Fui pegando as entregas Fui tocando, eu tô fazendo Aí, ó Mais uma, pai Mais uma Pegar no dia do supermercado Recusa Tá na minha lista de recusa Eu não pego Também no dia Horrível, horrível Família Tá tocando demais, mano Tá tocando demais, já Eu acabei de recusar aquela Recusei outra Depois daquela Eu tô querendo recusar essa aqui também, Zé Será que já vai ser a terceira seguida? Vou recusar mais uma, Zé Vai ser Eu vou recusar essa Mas tá tocando só pra lá, mano Já não quero pegar pra lá Mas já é cinco horas Deixa eu ver aqui até que horas que eu tô agendado Até esqueci, mano Ó Tô agendado Tô agendado até Até seis Já é cinco e seis, mano Já quero ir pro lado de minha casa, tá ligado? Mas, ó Ó Quatro rejeitadas já, mano Tô com noventa e um setenta e oito Aí, família Agora vai, hein, mano Palmares Agora vai Dez e onze Bora Palmares Pegar aqui na drogaria aqui Droga Droga raia cidade nove Levar no Palmares Tá vendo? Mano, ó Mano, o iFood tá chamando muito, Zé Cê é louco, mano Vê, eu recusei três assim, ó Seguida As que você viu do supermercado o dia Recusei Depois eu recusei outra que tocou E depois recusei a outra que eu mostrei de novo Mano Cê é louco, mano Tocando demais, velho Nu É, fi, dezembro é assim, viu? Olha que chega janeiro Ai, ai, ai Aí, família Acabei de finalizar A nona corrida, mano Eu sei que vai trocar mais, tá? Foi a nona ou foi a décima? Foi a nona Dez aceitas Nove finalizadas E cinco Rejeitadas Porra Agora eu vou indo pro lado da minha casa Tá dando cento e um e oitenta e nove Infelizmente teve aquele episódio que aconteceu com nós, né? Infelizmente teve aquele episódio que aconteceu lá no Carrefour Avacalhou um pouco o meu dia Mas tá bom Porque eu tinha até desanimado de rodar Mas continuei rodando e Consegui chegar a cento e um Mais aqueles dez de gorjeto que a gente ganhou Então vamos lá Cento e onze reais Mas eu acho que vai trocar mais Só que eu quero pegar só pro lado de casa, mano Tá ligado? Aí família, ó Às vezes quando é assim, mano Igual esse aqui era pertinho, ó Aí fica um pouco pesado É, ó Coloquei no baúzinho mesmo Entendeu? Agora se for uma entrega mais Mais distante e tal E for tipo assim, igual esse aqui é salgado Tá vendo? Tá bem quente Se for uma pizza também Aí dá pra levar numa beca pra conservar, né? Ou... A temperatura e tal Pegar esse porra Acho que... Cinco e cinquenta Finalizamos aqui Pode ser a última do... Do meu dia aí Vamos ver se vai trocar mais uma Essa aqui eu peguei, ó Pra lá de cá De casa mesmo Vindo embora Então agora vamos Até a hora de acabar aí Ver se a gente pega uma Indo mais embora ainda Se não tocar É marcha pra casa Caraca, mano, olha Mesmo sendo um dia bem conturbado aí e tal Né? Aquela demora Ó... Recusando várias corridas Olha, bagulho aqui Não quer atualizar não, deixa eu ver Cento e onze e oitenta Cento e onze e oitenta Mais os dez de gorjeta, né? Cento e vinte e oitenta É... É que quando você... Do jeito que tava Eu tava recusando corrida Mas tava tocando outras, né? Isso iria interferir se assim Se você recusasse E demorasse a tocar Mas não, aqui você recusa Já toca logo outra Então é como se você não tivesse Perdendo tempo recusando, tá ligado? Tá ligado? O problema é você Recusar aquelas quatro lá direto E este bloquear meia hora Aí atrasa o seu dia, tá ligado? Tchau! 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 Tchau!